E voltamos com mais Bolt Gun, galera. Vamos lá. Eita puta, cara! Peixe de bicho, velho! Olha isso, cara! Já começa assim! Cacete! Já começa assim o vídeo, galera. Surpresa, motherfuckers! Bom, vamos pra mais uma gameplay de Warhammer 40k Bolt Gun. Eita, um sapo bem ali, ó. O que é que o sapo tá fazendo? Cabalo imundo do caralho! Morre! Caramba, mano! Quem estiver chegando no vídeo aí, like, comentário. Pra gente poder derrotar os exércitos do caos, galera. Só bicho emboscado, bicho sujo. Tudo cobarde. Nunca vi uma emboscada tão louca como essa aqui nesse jogo. Essa me surpreendeu. Vamos vim pra cá. Nossa senhora! Ah, vocês que estão assistindo a série aí. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Jogos retrô são do interesse de vocês? Às vezes eu fico pensando em trazer outros jogos antigos pro canal. Mas eu fico me perguntando. Porra, ninguém vai assistir? Os caras não estão engajando nessa daqui. Então, em jogo antigo é que não vai engajar mesmo. Mas é aquilo. Eu sou pessimista. Né? Sei lá. Pode ser que alguém queira assistir. Não sei. Então, comentem aí. Porque eu tenho vontade de trazer alguns jogos antigos pro canal. Não sei se só RPGs, né? Talvez eu fosse zerar vários jogos. Não tenho certeza. Eu tava pensando em trazer uma coisa meio descompromissada, sabe? Tipo um jogo de tiro clássico. Um jogo, tipo... Altered Beast de Play 2. Que era de ação. Umas coisas assim. Ah, era Playstation 2, sabe? Playstation 1 e Playstation 2. Umas paradas cabulosas. Nightmare Creatures de Nintendo 64. Eu adoro esse jogo. Eu acho que é um dos melhores jogos de terror, de ação. Quem nunca jogou Nightmare Creatures, jogue. Baixa o emulador aí e joga. Porque o jogo é sensacional. Então, comentem aí, mano. O que vocês acham que... De vez em quando dá umas vontades. Talvez um Tomb Raider antigo também. Eu vou ver no YouTube aí o que tá em baixa, né? De conteúdo. E vou acabar fazendo, eventualmente. Eventualmente eu vou acabar fazendo. Mas eu pergunto porque... Com o apoio de vocês e o engajamento... Opa, tomei um susto. Acaba sendo certo de eu fazer. E sobre a série de Wartales que eu postei na aba comunidade. Provavelmente vai rolar. Wartales é uma série que eu tô afim de fazer há um tempo já. Eu só quero zerar isso aqui primeiro. Esse jogo aqui. Zerando isso aqui eu faço Wartales, provavelmente. Que arma é essa, velho? Uma arma nova. Canhão. Canhão. Canhão gravitão. Do nada. Tinha uma arma nova ali. Eu não percebi. Eu só percebi que eu não peguei. Vamos lá. Peraí. Parou? Nossa, olha isso, velho. Está então. No. Do nada. Maluco Eu vou morrer, cara A quantidade de bicho Acabou a munição da arma nova Acabou rápido a munição dela Ah, não Vamos lá Esse renegado é o que tem arma de plasma É ele que deleta a gente, cara Do nada Maluco, quanto dano Maluco, quanto dano Deleta Maluco Vou morrer Pega todos os escudos aqui Eu tô sem vida Consegui Cacete, galera Não sei como Nossa senhora Essa arma aqui Esse gravitão É a arma mais forte do jogo, mano Mas a munição vai embora Tipo, muito rápido Ainda bem que abriu porta ali no final Pra gente pegar recursos Senão a gente ia morrer aqui Opa Mais munição de gravitão Cara, essa parte agora foi difícil, hein Opa Mais escudo É pra cá? Eu não sei pra onde é agora Acho que é pra cá mesmo Na verdade poderia ter sido pra lá também É, pra cá É, pra cá Poderia ter sido pra cá também Simbora Vamos lá Não! Cai Idiota Vamos vir pra cá Aqui em cima acho que vai Pronto Foi Morra Desgraçado Cacete Nada aqui Eita Os caras da minigun Tudo aqui em cima me esperando Pra peneirar meu boneco Pra esbagaçar meu boneco Deletei Pra cá tem alguma coisa Ai, caraca Só os barrigudinhos aqui Essa missão tá tranquila Tá dando pra Só o começo ali que deu problema Mas agora tá tranquila a missão Morreu Morreu Ah, vamos dar uma olhada aqui em cima Pegar uma munição Ah, agora é só ir embora, né? Aqui em cima tem coisa Mas como é que sobe? Como é que sobe aqui? Do nada uns Fat Family pulando aqui na gente Eu acho que tem como subir ali, mano Eu acho que tem como subir ali, cara Vamos lá Será que esse é o caminho correto? Eu acho que esse é o caminho correto Ou não Não ficou claro quando a gente entrou aqui Se esse era o caminho correto Não, não é aqui não Minha tosse tá atacando, galera Tá frio pra porra Nesses últimos dias Ah, é aqui sim Esse é o caminho correto sim Mais gordinhos, cara Contrabando de gordinhos Ai, caralho Cacete Putz É aqui em cima mesmo, galera Vem doido Eu tô sem plasma Pra jogar nesse drone aqui Morre Eu sou o Rambo, cara Acabei com você Olha lá embaixo Eu não fui lá embaixo, cara Eu vou ter que ir lá embaixo, galera Eu peguei o caminho Esse era o caminho certo Esse era o caminho correto Não era? Eu peguei o caminho correto Mas eu não fui Eu não fui explorar O outro lado Vamos explorar Vamos ver o que tem aqui Nada Nada Vamos voltar pra cá E agora que eu não sei qual caminho correto Se é... Olha Cara Qual que era o correto? O que é isso aqui? Ó É uma caveira Uma caveirita Ah, eu poderia ter ido Tá abrindo porta aqui Oi, cacete Tá, aqui é o final? Estranho, né? Olha lá, os bichos tudo caindo na lava Tudo idiota Os bichos tudo pulando na lava, cara Tadinho Tadinho, delo gordinho Olha Olha, um elevador que leva a gente pra baixo aqui Ah, se eu tivesse vindo por aqui Eu teria apenas pego o que tinha pra pegar aqui É Que era só isso aqui E depois dado a volta Vamos ir ali embaixo Ver o que que tem Porque eu fiquei curioso Wiii Ah Ok Ok, era só um elevador que tinha aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Let's go Let's go Será que vai ter chefão aqui? Tá na hora de vir os chefões novos, hein? Não apenas os repetidos Ou Vai ter chefão aqui 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 Que barulho é esse? Caralho, a lava A lava tá subindo, galera The ground is lava Quem já jogou the ground is lava? Como é que eu subo aqui? Ah, tem um caminho pra gente fazer aqui, doido Doido Tem um caminho pra fazer aqui Não Ah, caí na lava Ah, caí na lava, velho Eu vou morrer Eu já sei o caminho Vambora, vambora Eu tentei que pegar um negócio ali Que loucura, velho Don't let me die, mommy Ah, lá, 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 lá Tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Pronto, matei o sapão Pra onde é que sobe aqui, doido? Aê, tô indo Mata o sapão Ih, cacete Bicho, como que sobe aqui? Nossa, eu não sei como eu subi aqui Tô quase chegando no final Seja lá onde seja o final Toma, desgraçado Pula Aí Cheguei É aqui É pra lá Consegui Nossa, cara Que isso Conseguimos, galera Bom Final do vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Se inscreve E fui Ó Maravilha Bis Ho Há No T Amur